Olha só gente, como é que é o ônibus a gás por dentro, tem câmera em todo lugar, tem os botões Então esse é um ônibus por dentro, um ônibus quadrado, um ônibus grande Ele é a gás, é ecológico, um ônibus ecológico, e olha como é que ele é, tem essas cabigas aqui também E aí é o acompanhamento dos vídeos aí dos polígonos, da zona industrial de Burgos Que eu interrompi aí, então esse aqui seria o terceiro vídeo Falando sobre o ônibus, os ônibus Aí você vai ver o bairro agora, eu vou estar filmando aqui de dentro do ônibus Os bairros, olha aí, tudo é centro comercial, coisa de vender Frutaria, comércio, paquistani Aqui é a construção de um apartamento, ela está construindo aí, prédios aí Entendeu? Aqui é uma igreja aí, essa igreja é antiguíssima, do século XIII É uma igreja muito importante, ela estava construída aí, antes de existir esse bairro Antes de existir aí, ela é uma igreja também histórica, né? Olha só Desse lado também, nossa, essa cidade, ela é boa, é maravilhosa Esse aqui é o bairro de Gamonal, é o bairro que eu estava falando no vídeo anterior Então eu aproveitei, né, que os ônibus tem esse janelão aí, você pode Mas o intuito do vídeo mesmo foi mostrar o ônibus por dentro É um ônibus meio quadradão e funciona a gás natural e ecológico Olha só Esse bairro aqui é um bairro muito familiar, cheio de parques, olha Lá por trás Aí, ó, tudo é loja Vender produtos de banheiro, quartos, ó, lojas, lojas, lojas Apartamentos também, ó Zona, aqui a polícia também, polícia local Já fiquei aí uma vez Olha aí Olha aí a zona comercial, frutaria, ó É coisa de alimentação, ó É envio de dinheiro pra fora Né, muita coisa Olha só É... O adulto de marcenaria, ó Lojas de roupa Esse aqui seria o bairro mais... Que gera... Que movimenta mais dinheiro, né É um bairro... Olha só Bancos, ó Bancos Pra você tirar dinheiro Pra você... Aqui desse lado Lojas de roupa, ó Tá na rebaixa aí Encontra coisas baratas, ó Olha aí Isso aqui é um locutório de enviar dinheiro Olha só Isso aqui é... Cafeteria, cafés aqui, ó Pra... Supermercados pequenos, naturais Lojas, lojas Basares populares, ó Chineses, oriental Ali, Alimerca, supermercado Alimerca, supermercado Clínicas Dental Clínica Dental Esse bairro aqui é um bairro completo Você consegue encontrar apartamentos aqui De 500, 550 Até menos, né Você pode encontrar apartamento de 400, 450 Pra você pintar Reformar Olha, padarias, ó Padarias Estilo franceses Nas padarias É que é muito ligado à França também Porque não tá tão longe da... De Irun, né Irun é a fronteira com o sul da Espanha, mais ou menos Por aí Já indo Aqui são lojas Tem lojas por aqui, ó Lojinhas que vende roupa Bingos, cassinos Aqui, bares, ó Coisas de refeição Bancos Eu morei aqui Muito tempo Esse bairro aqui é como o Brooklyn Agitadíssimo Olha aí, ó Seguro Seguro de Mafra, né Bairro Isso aqui é só avenida Pra lá pra dentro tá cheio, né TED Que é negócio de vender coisas de De casas em geral, né Coisas de maçanaria, ó Ferreteria Vender Vender coisas pra trabalhar de carpintar bi, ó Bom, enfim Fica esse vídeo pra vocês Que o ônibus tá ficando muito lotado E ficar ruim de ficar fazendo vídeo 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 E ficar ruim de ficar fazendo vídeo